Já tinham atuado aqui no Aeropark alguma vez? Eu já, sim, com outras peças, não é? Sim, mas esta sala é sempre, a gente quer sempre voltar, não é? Sala maravilhosa, vê-se as pessoas todas, a nossa apresentação, o público é muito bom, uma sala cheia, com um público que se rindo desde o primeiro minuto até o último, estou com uma atenção tremenda, é muito bonito, não é? É um outro meio espetáculo. E a questionar mesmo isso, o que acharam da sala e do nosso auditório, já me responderam, e do público também de Santa Maria da Feira. Ah, o público do Norte, sabe lá de ser bom, já sabia que isto ia ser, não é? Não ia ser à parte. São muito espontâneos, autênticos, muito divertidos, gargalhada franca, querem, gostam, gostam, não gostam, não gostam, percebe-se logo a energia e só aquela ovação, quando as luzes acenderam, é logo assim aquele abraço, tipo... E um auditório quase esgotado, não é? Nós temos percorrido o país com este espetáculo e há noites que nos marcam mais do que outras, estas ficam no nosso top, porque de facto foi memorável. Queremos agradecer também a vossa presença, de minha parte e acho que do público em geral surpreendeu a peça, quem não conhecia e surpreendeu a vossa presença, por isso queremos agradecer e até à próxima. Até a próxima. Obrigada, até a próxima. Let's go, Tabiana! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí